Vamos roçar com o Ronald Sanz Vamos fazer improviso Vamos lá Os meus fracassos amorosos Afação de ti Tenho medo Se quer Eu já tive muitos amores Mas não tive amor E por isso Ministério Vamos lá O Ronald Sanz As fracassos amorosos Afação de ti Tenho medo Se me iludir Eu já tenho um nível de amor E suas alturas E por isso Que me deixou Com o coração Calizado Morro de medo De se machucar O coração Coração Meu carizado Se é de louro Meu padrão Aqui na braça Boca E você vai me amar Com uma força A nossa saudade Vai sem pouca E se não for Pra ser assim Dizesse E se você Quer me amar Promete Coração 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 Morro de medo De se machucar Coração Coração Meus fracassos amorosos Coração 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 Já passei Coração 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 Amigo Tô querendo abosentar o copo Sai dessa Amor Por que Estou cansado de tanta ilusão Amor, em seu anoite não vinga não Na rua só flaca saça Não dá futuro em vão Tanto que eu sei Que o coração só anda vazio Preciso da mulher que dê muito carinho E que me tire nessa penda de balada e contagio Eu juro Aqui no bar da esquina eu não fiz o mais Sabão pela perna, produtos e jornais Lembrou que minha vida mortona por vigias de casais Amigo Eu tô querendo abosentar o copo Eu saio dessa Qualquer coisa eu tomo Amor, romance, casório Por que Estou cansado de tanta ilusão Amor, em seu anoite não vinga não Na rua só flaca saça Não dá futuro em vão Eu tô querendo abosentar o copo 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 Atende aí, cruzé da recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que eu vi você me chamar de degui Atende aí, cruzé da recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que eu vi você me chamar de degui Com uma dose pra mudar minha vida, tentar melhor o que você tem Ficou uma inspiração e hoje vai ela vem Com um empurrancinho que falta, vai em gás Eu não tô nem aí, cruzé da recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que eu vi você me chamar de degui Atende aí, cruzé da recaída, tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim O importante é que eu vi você me chamar de degui Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim Eu não tô nem aí, se salvou meu nome é sim Eu não tô nem aqui, se salvou meu nome é sim Eu não tô nem aí, cruzé da recaída, tá ligando aí Eu não te largo Sabem por que Você não me deixa É que eu misturo romance Vai me beijar Pede eu passo E a gente vai lançar no quarto Vai me beijar Pede eu passo E a gente vai lançar no quarto Vai me beijar Pede eu passo E a gente vai lançar no quarto Vai me beijar Pede eu passo E a gente vai lançar no quarto Vem beijar Muita gente sabe Já tem pra mim Forma de porquê Olha pra mim Não tem maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe nessa peça Se você tá virando E que pra mim não interessa Sabem por que Eu não te largo Você faz gostoso e foi lento condensado Sabem por que Você não me deixa É que eu misturo romance Vai me beijar Vai me beijar Vai me beijar Pede eu passo E a gente vai lançar no quarto Cê vê se a terra amando Cigarro queimando Lá quem tá rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizem de esqueça Ela não vai voltar Aguenta, coração, véi Rocha, coração, vá Eita, meninos E se quem quiser falar Eu não tô nem aí Uma dose Coutovela é quinta E daí? Oh, a pação desenganada É como peça que atravessa Por isso que daqui pra vez A minha vida Eita, menino Cerveza derramando Cigarro queimando Lá quem tá rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O garçom me expulsando Quem dizem de esqueça Ela não vai voltar Cerveza derramando Cigarro queimando Obrigado, calaguinha Agora melhorou, menino Mas quando tava no sarão As portas se fechando O garçom me expulsando Só de que o barulho Saiu ao alvo Chama o barulho Chama o barulho Chama o barulho Chama o barulho Deixe que quem quiser falar Eu não tô nem aqui Vamos mostrar, vamos mostrar A gente tem mais um jornal Pagou um segundo O velho é minha E daí? O rapazão desenganada Como pressa que atravessa Isso que daqui pra frente A motorinha miserável Cerveza derramando Cigarro queimando Lágrima rolando Na mesa sem bar As portas se fechando O garçom me expulsando Cerveza derramando Cigarro queimando Lágrima rolando Na mesa sem bar As portas se fechando O garçom me expulsando Alô Tardor e voa nova Aquele abraço Chama o barulho Ela não vai voltar Ela não vai voltar Voltei meu carro a chorar Lágrima rolando É agora a cena Chega, 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 chega Pega a bar E vai, e vai, e vai Se você vai aceitar O desafio Vou ficar dançando Você vai dançar Você se me provoca Repito Quando é que meu trabalho Só vai começar Se você vai aceitar O desafio Eu vou dar um abraço Eu vou pedir pra você Vibrar Eu vou pedir pra você Vibrar Se a galera não vacilou Fez a poeira subir Vou não sair do top Daniel cabeleireira Eu vou pedir pra você Eu vou pedir pra você Minha voz Segura o chão Segura o chão Segura o chão Se você acertar os desafios, eu vou ficar lançado pra você casar Se ninguém provoca, vou pegar meu cavalo Se você acertar os desafios, eu vou ficar lançado Isso garoto, ninguém provoca, vou pegar meu cavalo Vou pedir pra você lembrar, meu parceiro é alto Vou pedir pra você lembrar E a galera não vacilou, fez a poeira subir Vou não sair do meu papai, vou fazer uma coisa, eu quero pedir Vem, vem, meu cavalo Olha a pisada Vem, 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 Vamos aí, tá assim, ó, tá aí, pegada? Meu parceiro, pegada, vamos aí, próxima vez, ó Show Frequinha, aquele abraço, bonita, caçaba Cheirinho, toda a galera de boa hora Aquele abraço, gajo, ozeirinho, gajo, a nova Daí, toda a região, show Olha o espinhaço do velho Olha o espinhaço do velho Bravo, o espinhaço do velho Ei! O espinhaço do velho Olha o velhinho, o velho do salão Ó, ropinha, crescendo até o chão Oh, batalha, o velho do padecer O espinhaço do velho Olha o velho do salão Ó, ropinha, crescendo até o chão Oh, batalha, o velho do padecer O espinhaço do velho Olha o espinhaço do velho Olha o espinhaço do velho Ei, o espinhaço do velho Oh, batalha, o espinhaço do velho Olha o espinhaço do velho Olha o espinhaço do velho Olha o espinhaço do velho Assim, ó O velho tá bom 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 É o espinhaço do velho Vai o espinhaço do velho Vai o espinhaço do velho Que eu não vai o espinhaço do velho Tá bom Quem gostou da lua em trama aí? Obrigado, gente. Que Deus abençoe o cara de vocês. É um prazer ver se está aqui junto com vocês. Vai, menino! Vamos lá, bachar, menino. Você é rolozão! É um prazer ver se está aqui junto com vocês. Vamos lá, bachar, menino. Vamos lá, bachar. Vamos lá, bachar,im na nossa sala. Número 1, número 1, número 1. Colônia, bachar, menino. Colônia, bachar, menino. E a cordói Ei, cabrinho de ser rosa Ué, ué Ué, ué Colônia, Colônia, Colônia Colônia, Colônia, Colônia Colônia, Colônia Mais um 가ú Ué Música Música Oh meu amor Amassadinho até o chão, chão, chão Amassadinho até o chão, amassadinho até o chão Amassadinho até o chão Música Amassadinho até o chão, amassadinho até o chão Música 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 Amor Daqueles que matam Com sabor e saudade O meu rei já sou São todas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta sombra Eu sou bonito demais Minha missão Porrigo de amor Você só a danção Eu sou bonito Minha missão Porrigo de amor Você só a danção Meu amigo Zé pediu aqui ó Que toda vez que você me disser Eu vou responder Eu vou responder Valeu Zé, vou fazer vocês Chumão Chumão Pega, pega, pega Pega, pega Quando esse amor Me fala Como é que eu vou ter Fica no tempo assim da sua boca E não vou ter, não vou ter Mas se o dia é você Vai conversar demais E me contar que se apaixonou Eu não quero Eu não sou a doçada E toda vez que vou Eu vou responder Com meu peito gritado E toda vez que você me disser o quê? Eu vou responder Com meu peito gritado E toda vez que você me disser Eu vou responder E toda vez que você me disser Eu vou responder Falou, meu peito gritado Falou, meu peito gritado Será que tudo que por essa vida passa É quem conhece o verdadeiro amor Vem me falar pra mim Que o tempo não mudou Se eu sinto de gostar E ainda Eu sei coisas que falam e mais que me falavas Mas é sempre bom fazer te ouvir Como eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Vem me falar pra mim Que gosta Vem me falar pra mim O tempo não mudou Se eu sinto de gostar Oh, oh, e aí Obrigado, meu Deus, por tudo Obrigado, gente Valeu, Fernando Valeu, Ronaldo Valeu, Caravinho Vem abraço Valeu, gente, linda Valeu, gente Sim